O Saber Direito desta semana é sobre a Fazenda Pública na Execução Fiscal. Apresenta a Fazenda Pública em Juízo, Noções Gerais, Evolução Fiscal, Noções Gerais, Penhora, Avaliação e Expropriação, Fraude à Execução, Medida Cautelar Fiscal. As aulas são com o professor de Direito Tributário, Marcílio Ferreira. Olá, eu sou Marcílio Ferreira, professor de Direito, procurador do Estado, integrante do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Goiás e também doutorando em Direito Público. E estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso, a Fazenda Pública na Execução Fiscal, tratando nessa aula 4 sobre fraude à execução. Vocês devem ter conhecimento sobre o tratamento da execução fiscal, de aspectos gerais e de aspectos procedimentais para chegar e compreender os aspectos mais profundos que nós iremos falar nessa aula, que trata aqui especificamente sobre fraude à execução. O nosso conteúdo aqui é para demonstrar a você como que uma execução fiscal pode chegar ao reconhecimento de uma ocasião de fraude e, com isso, consequentemente, atingir a invalidade de atos jurídicos, de negócios jurídicos e mesmo redirecionar, atingir sócios ou sócios administradores ou mesmo terceiros envolvidos em autos fraudulentos. Primeiro de tudo, é importantíssimo que você dê uma olhada sempre na Lei de Execuções Fiscais, a Lei nº 6.830, o Código de Processo Civil, que também traz disposições sobre a matéria, assim como disposições também no campo do direito tributário, porque muitas das vezes em que há uma ocorrência de fraude à execução, temos aí uma relação direta também com o direito tributário, conhecendo, portanto, as disposições do Código Tributário Nacional. É bem verdade, como nós já falamos nas aulas anteriores, que a execução fiscal, ela não corre apenas em favores de créditos tributários, mas também serve para créditos não tributários. Por exemplo, uma multa administrativa que é aplicada contra alguém, pode também, depois de ser eventualmente inscrita em dívida ativa, pode também ser objeto de uma execução fiscal. Tudo dependendo aí do procedimento aplicável e da incidência da Lei nº 6.830, no caso em concreto. Então, nós temos aí a aplicação da Lei de Execução Fiscal, tanto para créditos tributários como não tributários, porém, você precisa ter conhecimento, principalmente, sobre essas três legislações. A Lei de Execuções Fiscais, Lei nº 6.830, o Código de Processo Civil e também disposições do Código Tributário Nacional. E aqui, nesse aspecto da nossa aula, nós iremos falar bastante sobre a parte jurisprudencial, mais especificamente sobre entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, porque é, efetivamente, o STJ que vem consolidando discussões, posicionamentos e perspectivas sobre a fraude, a execução, portanto, a importância de se valer dos entendimentos da Corte Superior. Primeiro passo para a gente poder entender um pouco sobre a questão da fraude e execução, é entender, de início, o artigo 135, inciso 3 do CTN, que prevê uma espécie de responsabilidade pessoal para sócios administradores. O artigo 135 do CTN diz o seguinte, Significa dizer o seguinte, meus amigos, Como regra, uma execução fiscal é proposta ou contra uma pessoa física que é devedora, ou contra uma pessoa jurídica que deve ao Estado, a Fazenda Pública. No entanto, é possível que se uma execução fiscal for proposta contra uma pessoa jurídica, no curso da execução fiscal ou mesmo em seu início, a Fazenda Pública pode requerer o redirecionamento dessa execução para atingir um dirigente, um gerente, um sócio administrador dessa empresa que está sendo utilizada, por exemplo, para violação de lei, para violação de contrato social ou mesmo de estatuto daquela empresa. E, normalmente, quando a gente fala, então, em corresponsabilidade, quando nós falamos em responsabilidade pessoal do administrador ou do sócio administrador, nós temos uma situação como regra de fraude também relacionada. Os julgados que mencionam a questão da fraude tributária como regra estão relacionadas às disposições do artigo 135 do CPN, principalmente do seu inciso 3, que prevê a incidência da responsabilidade pessoal para o sócio gerente, para o sócio administrador daquela pessoa jurídica que pode estar sendo utilizada, como uma finalidade de blindagem patrimonial. E, portanto, a execução fiscal pode correr no sentido de tentar desconsiderar, retirar a personalidade jurídica e atingir, naquela hipótese em concreto, uma pessoa física que é também corresponsável com o caso em concreto. Nesses casos, a jurisprudência trabalha duas situações diferentes. Você deve ter visto na nossa aula número 2, sobre execução fiscal no ações gerais, que a execução fiscal tem um trâmite procedimental próprio. Ela tem uma lei própria, a Lei nº 6.830, e tem uma forma de funcionamento. Mais especificamente, nós vimos que há uma fase pré-processual, em que há um debate sobre o direito que está sendo formulado. Depois de haver o debate no âmbito administrativo, aquele crédito é inscrito em dívida ativa, é emitida, então, uma certidão, a certidão de dívida ativa, que vai instruir a petição inicial da execução fiscal, começando e instaurando o processo judicial. Por que eu estou mencionando isso aqui com vocês? Porque existem duas situações possíveis no caso da ocorrência e da aplicação do artigo 135, inciso 3, do Código Tributário Nacional. Uma primeira hipótese é aquela em que o próprio fisco, a própria fazenda pública, identifica que a pessoa atuou com fraude, que a pessoa atuou com violação à lei, ao contrato social ou ao estatuto. Nessa primeira perspectiva, em que o fisco identifica o ato irregular, ele vai dar a oportunidade para que essa pessoa se defenda no processo administrativo tributário. E, uma vez essa defesa não sendo acolhida, a pessoa corresponsável será logo de plano colocada na inscrição da dívida ativa, e a execução fiscal será proposta de maneira direta contra ela e a pessoa jurídica. Vamos tentar entender aqui um pouco melhor para você compreender por absoluto a nossa matéria. Imagine o seguinte, imagine que uma pessoa tenha utilizado uma empresa simplesmente para fraudar o fisco, criando aquela empresa como uma forma de intermediação. Nesses casos, se o fisco identificar, quando for inscrever o débito em dívida ativa, poderá fazê-lo, tanto em face da pessoa jurídica, como também em face da pessoa física que cometeu a ilegalidade, porque vai ter fundamento no artigo 135, inciso 3 do CTN, e lá prevê uma responsabilidade pessoal da pessoa que violar a lei, contrato social ou estatuto de maneira dolosa. Você deve se perguntar então o seguinte, mas e como é que fica essa pessoa, esse corresponsável que foi colocado na dívida ativa e será um executado em uma execução fiscal? Esse corresponsável poderá se defender? Ele poderá propor, por exemplo, eventuais ações para impugnar a execução fiscal? Ou mesmo fazer defesas típicas, como embargos de execução? Ou mesmo recorrer em sede de execução fiscal de uma decisão irregular? Ele poderá se defender? Sim. O fato de um sócio administrador ser colocado na CDA e de ser proposta uma execução fiscal contra ele, não significa que ele perde o seu direito de defesa. Muito pelo contrário, nós vimos na nossa primeira aula, sobre a Fazenda Pública em Juízo e também na nossa segunda aula, que existem princípios aplicáveis ao processo judicial, no que se inclui a execução fiscal. E dentre os princípios que se aplicam, nós temos o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso 55 da nossa Constituição Federal. Então, por óbvio, o executado, se ele for incluído em uma CDA, ele terá a oportunidade, sim, de se defender em uma execução fiscal. No entanto, a defesa dessa pessoa será uma defesa um pouco diferente. Quando o sócio corresponsável, o sócio administrador, é arrolado em uma CDA, é colocado como sócio corresponsável à pessoa jurídica, a sua defesa deve comprovar, ou seja, o ônus probatório é do sócio corresponsável, ele deve comprovar que não se enquadra em uma das hipóteses do artigo 135 do CTN. Ou seja, se a pessoa física foi colocada no polo passivo de uma execução fiscal desde o início, se ela constava da CDA desde o início, a ela vai competir dizer que a Fazenda Pública colocou o seu nome de maneira equivocada através de um dos meios de defesa. E aí você deve lembrar, nós vimos em outras aulas aqui, que os meios de defesa apropriados, nós temos três tipos básicos. Os embargos de declaração, quando houver garantia do juízo, com base no artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, a exceção de pre-executividade, quando for matéria de ordem pública e não demandar dilação probatória, a súmula 393 do STJ, ou defesas heterotópicas, como por exemplo, a ação anulatória, mandado de segurança, entre outras ações pelo rito ordinário. O ponto principal a se perceber é que nessa hipótese em que o sócio-administrador é colocado em uma CDA, o ônus probatório passa a ser dele. Ou seja, o físico nada precisa comprovar ou justificar o porquê colocou o sócio-corresponsável em uma CDA, uma vez que toda a discussão sobre a matéria já foi feita em sede de processo administrativo. Para que um sócio-corresponsável, um sócio-administrador, seja colocado, incluído em uma CDA, ele já teve uma análise antecedente em sede de processo administrativo. Seja ele um processo administrativo tributário, seja um processo administrativo não tributário. Mas já houve um processo administrativo anterior em que ele terá a oportunidade de se defender, em que haverá ali uma discussão sobre a matéria e, portanto, a justificativa já está nesse processo administrativo antecedente. Então, se o sócio-administrador, se o sócio-corresponsável quiser ter conhecimento sobre isso, ele pode se dirigir à repartição pública, solicitar cópia do processo administrativo e tentar entender o porquê dele ter sido incluído na CDA. E caso ele queira, com a cópia do processo administrativo, ele pode, então, se valer dos meios de defesa pertinentes. No entanto, existe uma segunda possibilidade, também enfrentada pela jurisprudência do STJ, em alguns julgados, que é a possibilidade de nós termos um redirecionamento no curso da execução fiscal. Vejam mesmo, nesse momento primeiro que eu falei para vocês agora há pouco, eu estava falando de uma execução fiscal que já é proposta contra alguém que fraudou ou que se enquadrou em uma das hipóteses do 135, inciso 3 do CTN. Quando eu falo, no entanto, de redirecionamento da execução fiscal, eu estou falando em uma hipótese, em que a execução fiscal, ela foi proposta e no curso dela, no meio da execução, a Fazenda Pública pretende atingir esse sócio-corresponsável, pretende atingir uma pessoa que não a pessoa jurídica. Vejam a diferença nesse caso. A Fazenda Pública propõe a execução fiscal contra a pessoa jurídica e no meio da execução fiscal descobre um motivo pelo qual o sócio se enquadra, por exemplo, na hipótese do 135 e, portanto, haverá o redirecionamento. O sócio-administrador será colocado no meio de uma execução no polo passivo desse procedimento executivo. Isso é possível? Sim, é possível. Existe previsão para essa finalidade, inclusive consolidada no âmbito da jurisprudência, com base no 135, inciso 3. No entanto, a ordem da situação inverte. Perceba, quando a Fazenda Pública inclui um sócio-administrador na CDA, a competência para demonstrar que não se enquadra no 135 é do devedor. O sócio-corresponsável, o sócio-administrador, ele deverá se defender e justificar o porquê que ele não se enquadra no 135 do CTN. No entanto, quando nós estamos tratando aqui de uma hipótese de redirecionamento no curso da execução, ou seja, uma hipótese em que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal contra a pessoa jurídica e no meio da execução agora quer incluir uma pessoa física, um terceiro, nessa hipótese, o ônus de comprovar o enquadramento no artigo 135 do CTN é da Fazenda Pública. Ou seja, a Fazenda Pública deverá demonstrar que o executado, essa pessoa que ela quer incluir no polo passivo, atuou de alguma maneira fraudulenta. Para que você possa entender, imagine a seguinte situação. A Fazenda Pública ajuizou uma execução fiscal contra a pessoa jurídica, pretendendo receber o seu crédito dessa pessoa jurídica. No curso da execução fiscal, por exemplo, identificou-se que a empresa jurídica foi fechada, que ela foi dissolvida, sem observar os procedimentos legais pertinentes, sem, por exemplo, efetuar o pagamento dos credores, a que ela tem a responsabilidade e obrigação de efetuar o pagamento. No curso da execução, identificando isso, que essa pessoa jurídica foi fechada, pode então ser requerido o redirecionamento para atingir o sócio corresponsável? Pode então ser requerido o redirecionamento para atingir uma pessoa física e incluí-la no polo passivo de uma execução fiscal? A resposta é positiva. Mas perceba, nesse caso em concreto, a Fazenda Pública deverá, através de uma petição dirigida ao juiz, justificar o porquê daquele pedido. Vai ter que demonstrar que o executado, essa pessoa que ele quer colocar no polo passivo, atuou com fraude à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa. Então, percebam que nessas hipóteses nós temos, claramente, duas situações distintivas de ônus probatório. Na primeira hipótese, em que o sócio corresponsável é incluído na CDA, o ônus probatório, para demonstrar que não se enquadra no 135, é do executado, o sócio corresponsável. Na hipótese em que a execução fiscal está em curso, aí nós temos uma situação diferente. O ônus probatório, de demonstrar que o sócio corresponsável, o sócio administrador, se enquadra no 135, é da Fazenda Pública, através de uma petição dirigida ao juízo da execução fiscal. Por óbvio, esse pedido de redirecionamento será um pedido justificado. E, da mesma forma, a decisão sobre a matéria será através de uma decisão que deverá ser fundamentada. Ou seja, uma decisão que vai analisar os aspectos expostos pela Fazenda Pública, que vai analisar o que a Fazenda Pública pediu de forma fundamentada e pautada no direito aplicado ao caso. Ok? Feita essa exposição inicial, para que a gente possa manter um diálogo interessante aqui na nossa aula, vamos para a primeira pergunta dos nossos telespectadores. Meu nome é Kenji, e se eu tiver uma execução fiscal contra mim, posso vender algum bem meu? Uma excelente pergunta. Se você tem uma execução fiscal contra si, você pode vender algum bem? Nós veremos, em um ponto mais avançado aqui, um aprofundamento maior. Mas, para responder a pergunta do nosso telespectador, nós já podemos dizer o seguinte, não é proibido vender bens se você tiver uma execução fiscal contra si. O que é proibido é que você fraude a execução para tentar fazer com que ela não chegue a seu êxito. Então, por exemplo, se você tem um imóvel e tem uma execução fiscal contra si, nada impede que você venda, que você aliene aquele imóvel. No entanto, você tem que deixar patrimônio suficiente para que a execução fiscal possa chegar ao seu êxito por outros meios. Perceba, de nada adiantaria. Se eu vendo o meu patrimônio e fico com nada, eu estou recaindo em insolvência. E, portanto, a execução fiscal vai chegar ao seu fim sem êxito. Então, a legislação estabelece o seguinte, que a venda de patrimônio depois de um momento processual específico, que nós veremos aqui, existe uma regra específica para créditos tributários e existe outra regra específica para créditos não tributários. Então, nós temos uma situação em que a alienação em si ela é possível, mas eu preciso resguardar o meu patrimônio para que a execução fiscal eventualmente chegue ao seu êxito final. Ah, mas e se eu não tiver nenhum outro patrimônio e eu tiver vendido? Aí nós veremos que poderá ser decretada, por exemplo, a fraude e a execução. Afinal de contas, se você vende um bem seu e não deixa patrimônio à disposição, você primeiro, antes de vender qualquer coisa, antes de receber qualquer valor, você tem que pagar os seus credores, porque senão você vai estar incorrendo em situação fraudulenta. Então, portanto, é sempre necessário uma cautela muito específica aqui. Então, voltando ao que nós estávamos abordando aqui, falando sobre o redirecionamento da execução, nós falamos que quando o sócio é incluído na CDA, o ônus probatório é dele de se defender. E quando é requerido o redirecionamento, nós temos uma situação distintiva, onde a fazenda pública deverá, através do seu ônus probatório, demonstrar que o sócio se enquadra em uma das hipóteses do 135. Uma perspectiva muito importante, desrespeito à súmula número 430 do STJ, e que é uma pergunta muito comum das pessoas que lidam com a execução fiscal e principalmente dos devedores que recebem a execução fiscal em curso. A súmula 430 diz o seguinte, o inadimplemento da obrigação pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Então percebam, uma pergunta que eu sempre recebo e que é algo comum, é no sentido de que, caso, por exemplo, um sócio-administrador de uma empresa eventualmente não tenha condições de pagar o tributo, ele não pagou naquele mês o tributo, isso por si só já será suficiente para caracterizar uma fraude? Já será suficiente para ver, por exemplo, a sua responsabilidade pessoal em sede de execução fiscal? E a resposta é negativa. Conforme a súmula que acabamos de ler, o mero inadimplemento do tributo pela uma pessoa jurídica, por uma sociedade, não é suficiente para que haja um redirecionamento da execução. Não é suficiente para que o sócio-administrador seja incluído na CDA. Nós temos situações distintivas e, portanto, não é possível somente pelo inadimplemento do tributo. Para que haja a inclusão do sócio-administrador, nós vimos que o 135 do CTN exige a violação à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa e não simplesmente o mero não pagamento da empresa. Por óbvio, então, se uma empresa estiver passando por dificuldades e não teve condições de pagar em um mês, a título de exemplo, não vai ser suficiente isso para que haja o redirecionamento da execução. No entanto, se ela deve esse mês e, por exemplo, utilizou de meios ardilosos para fazer com que o fisco não receba aquele mês, para que fazer com que o fisco não tenha êxito na execução fiscal, aí sim nós já passaremos para o imposto de violação à lei de blindagem patrimonial ou outra situação que permite, sim, ao fim e a cabo a decretação da fraude e, portanto, a responsabilidade aí pessoal ou mesmo a invalidade de um negócio jurídico firmado anteriormente. Súmula 430 do STJ, muito importante para fins de reconhecimento do redirecionamento na execução fiscal. Outro ponto importante que também é um julgado do STJ que foi alterado, nós temos aqui o RESP 1545-342 de Goiás, onde houve uma alteração de entendimento bem interessante, mas que ainda vem caminhando aí para novos julgados cada vez mais debatendo a matéria porque é uma coisa sempre recorrente. Uma pergunta comum é, olha, para que eu, enquanto administrador de uma empresa seja executado em uma execução fiscal com base no 135, eu tenho que ser o sócio administrador na época em que não foi pago o tributo ou na época do cometimento da violação à lei, na época do cometimento da violação ao contrato social ou estatuto conforme o 135, qual o momento correto? Durante muito tempo, o STJ falava que nós tínhamos situações em que o administrador, para ele ser colocado no polo passivo de uma execução, tinha que haver a comprovação tanto do seu enquadramento na época do fato gerador como também na época da dissolução irregular. Hoje, caminha-se no sentido, conforme o julgado que acabei de mencionar mais atual, no sentido de que a mera dissolução irregular da empresa, o mero cometimento irregular nesse momento da violação à lei, quem estiver como administrador é que venha ter a caracterização de responsabilidade pessoal. Essa é uma perspectiva muito importante porque define quem é que pode ser redirecionado, quem é que pode ser réu em uma execução fiscal. Outro ponto muito importante é a súmula 435 do STJ que diz que presume-se, é uma presunção prevista na súmula, que presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Observe muito bem que essa é uma hipótese tradicional, uma hipótese que é comum dentro de uma execução fiscal. O fisco propõe a execução fiscal e no curso dela, ao tentar fazer uma citação, ao tentar fazer uma intimação da pessoa jurídica, observa que ela deixou de funcionar em seu domicílio fiscal e não comunicou aos órgãos competentes. O fisco, não tendo conhecimento do novo local de funcionamento ou mesmo se a empresa fechou, a súmula então 435 do STJ prevê que nessa situação nós teremos uma situação de presunção, uma presunção de dissolução da empresa. E se há uma presunção de dissolução, incide o 135 e é possível sim o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-administrador que esteja ali no contrato social na época do cometimento do ato ilegal. Outra perspectiva interessante, polêmica, respeito ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse incidente foi uma inovação que consta do artigo 133 do Código de Processo Civil, o 133 em diante. E ele prevê basicamente a possibilidade de um incidente toda vez que a parte quiser a desconsideração de uma personalidade jurídica para atingir os seus sócios ou sócios-administradores. O artigo 133 do CPC que trouxe esse incidente de desconsideração de personalidade jurídica veio com a finalidade de assegurar o contraditório e ampla defesa quando a administração pública ou quando os exequentes em gerais quiserem o reconhecimento de uma responsabilidade pessoal do administrador de uma empresa ou de um terceiro. Nessa hipótese do incidente, o que o CPC prevê é que antes do juiz reconhecer a responsabilidade pessoal, antes do juiz afastar a incidência da pessoa jurídica, afastar a blindagem da pessoa jurídica, o juiz deve primeiro oportunizar a pessoa o contraditório e ampla defesa para só depois decidir sobre a matéria. No entanto, esse incidente não é aplicável à execução fiscal, uma vez que na execução fiscal nós temos uma regra um pouco diferente. A execução fiscal com base no artigo 135 inciso 3 do CTN não prevê uma hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Quando nós falamos de redirecionamento em sede de execução fiscal, a hipótese não é especificamente de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de reconhecimento de responsabilidade pessoal, que são coisas diferentes. Perceba, quando eu falo em desconsideração da personalidade jurídica, eu estou falando em desconsiderar a personalidade jurídica para atingir os sócios administradores. Quando eu falo por outro lado, em responsabilidade pessoal no CTN, eu estou falando na responsabilidade daquelas pessoas especificamente imputadas ao lado da pessoa jurídica e não na desconsideração dessa pessoa jurídica. Nesse sentido, inclusive, existem já enunciados que foram formulados como enunciados formulados pelo Fórum Nacional de Execução Fuscal, o FONEF, no qual colocou expressamente que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 133 do novo CPC não se aplica aos casos em que há pedido de inclusão de terceiros no polo passivo de uma execução fiscal de crédito tributário com base no artigo 135 do CTN, desde que configurada a solução e regulada é executada nos termos da súmula 435 do STJ. Por óbvio, essa é uma matéria bastante polêmica e que ainda é muito nova, é uma matéria recente porque nós estamos tratando do Código de Processo Civil, mas sempre merece um acompanhamento específico em especial dos entendimentos do STJ sobre o assunto. Pois bem, nós falamos então até o presente momento sobre as caracterizações aqui da fraude no que se refere à responsabilidade da CDA e ao redirecionamento da execução. Nesse momento, passaremos a falar sobre algumas espécies de fraude, mais especificamente sobre a fraude que ocorre em execuções fiscais de caráter não tributário e em execuções fiscais de caráter tributário, que tem aspectos um pouco diferentes. Primeiramente, falando aqui sobre a execução fiscal de caráter tributário, uma execução fiscal que tem garantias típicas do crédito tributário, você precisa conhecer o artigo 185 do CTN. Sugiro que dê uma boa lida nesse artigo porque ele trata da nossa hipótese de fraude à execução em sede de direito tributário, em sede de execução fiscal de natureza tributária. E esse dispositivo, ele foi alterado por uma lei complementar, a lei complementar 118, e trouxe uma inovação um pouco diferente do que ocorre nos outros processos, ou seja, no processo civil em geral. Tem uma regra e no processo da execução fiscal de natureza tributária, do direito tributário, tem uma regra um pouco diferente que você precisa ter conhecimento para compreender bem o assunto. O artigo 185 do CTN prevê especificamente que a fraude em matéria tributária ocorre de maneira absoluta, de maneira absoluta quando você aliena um patrimônio seu, quando você vende um patrimônio seu depois de inscrito um débito em dívida ativa em favor da fazenda pública. Então, por exemplo, se você deve ao Estado, você não pode alienar patrimônio seu após a inscrição em dívida ativa sem deixar patrimônio para que a execução fiscal chegue ao seu êxito. Perceba muito bem que nessa situação nós temos uma questão muito pontual. Não é necessário que a execução fiscal esteja em curso. Basta que você venda um bem seu, basta que você aliene um patrimônio seu após a inscrição em dívida, que é uma fase pré-processual, para se considerar como ocorrida uma fraude à execução. Nesse momento, talvez você deva se perguntar o seguinte, professor, mas como é que fica o caso da intenção da parte? Por exemplo, se a parte alienou, se a parte vendeu o seu patrimônio sem, por exemplo, ter a intenção de fraudar a execução fiscal? E mais, como é que fica o terceiro? Por exemplo, o terceiro de boa-fé, aquele que adquiriu o patrimônio do devedor sem saber sequer que ele era devedor muitas vezes. Isso não importa para a sede de reconhecimento da fraude à execução? E a verdade é que, segundo o entendimento do STJ, não importa. O STJ vem entendendo que a fraude à execução, com base no artigo 185 do CTN, é uma fraude a ser reconhecida em caráter absoluto, pouco importando a intenção das partes, pouco importando a boa-fé do terceiro que adquire um patrimônio de um devedor. Desde que a dívida esteja inscrita em dívida ativa, desde que haja inscrição em dívida ativa, nós teremos que qualquer alienação posterior a isso, sem deixar patrimônio para poder dar êxito a uma execução fiscal, nós teremos então uma situação de fraude em caráter absoluto, pouco importando então a boa-fé das partes, pouco importando então a ocorrência por exemplo de um terceiro de boa-fé. Perceba que essa hipótese é uma hipótese diferente do que ocorre no âmbito do direito civil em geral, nas relações particulares, porque nas relações particulares importa sim a intenção das partes, importa sim um terceiro de boa-fé numa relação privada quando há uma fraude e o terceiro de boa-fé ele adquire um imóvel sem saber, ele adquire um patrimônio sem saber, não é reconhecida a nulidade do negócio jurídico, mas no campo do direito tributário, no campo da execução fiscal de natureza tributária é reconhecida sim. E isso se justifica com um fundamento muito interessante que é a base literal do artigo 185, mas também no princípio da supremacia do interesse público e nas prerrogativas e garantias típicas do crédito tributário. Para que o crédito tributário sofra maior proteção, garante-se esse reconhecimento da fraude mais especificamente no artigo 185 do CTN como uma fraude absoluta em sede de execução fiscal. E para que essa fraude seja reconhecida, para que a nulidade do negócio jurídico com base no artigo 185 seja reconhecido, basta unicamente uma simples petição dirigida ao juízo da execução fiscal que poderá analisar essa petição sem que seja instaurado um processo específico. Como se trata de uma fraude à execução, a fraude à execução é conhecida doutrinária e jurisprudencialmente por ser uma nulidade e, portanto, poder ser reconhecida em sede de execução fiscal através de um mero peticionamento sem precisar, por exemplo, ajuizar uma ação anulatória, sem precisar, por exemplo, ajuizar uma ação para desfazer um negócio jurídico. O mero peticionamento dirigido ao juiz de execução fiscal já é suficiente. Por óbvio, o juiz deverá decidir através de uma decisão fundamentada, uma decisão que analise a petição, que tenha fundamentos jurídicos correspondentes para permitir que as partes, tanto o terceiro interessado, como também o executado no âmbito da execução fiscal, possam se defender através dos meios típicos de defesa. Possa, por exemplo, recorrer da decisão que reconhece a ocorrência de fraude com base no artigo 185 do CTN. Então, perceba, mero peticionamento para reconhecimento da invalidade do negócio jurídico. Ocorre, no entanto, que nós temos hipóteses também de fraude contra credores de natureza privada. quando nós temos aqui um crédito de natureza, na verdade, não tributário. E também uma fraude específica da execução quando não é de natureza tributária. Dois dispositivos muito importantes, o artigo 158 do Código Civil e o artigo 792 do Código de Processo Civil. Antes de partir para essa análise, nós iremos aqui falar rapidamente com os nossos telespectadores com mais uma perguntinha interessante. Vamos lá? Meu nome é Lucas Henrique. Eu posso colocar um conhecido meu como administrador da minha empresa, mesmo eu sendo um administrador, de fato? Olha aí, uma pergunta muito importante e típica do dia a dia das empresas. Eu posso, por exemplo, colocar um administrador conhecido meu para a minha empresa e mesmo eu sendo o administrador de verdade, olha, isso não é o correto. porque no momento em que eu coloco uma pessoa interposta, na hora em que eu coloco uma pessoa para ser o administrador da minha empresa e eu sou o administrador de fato, ou seja, aquela pessoa, meu parente, o meu amigo que está com o administrador da empresa, ela está ali só pro forma, isso é uma irregularidade. Isso, inclusive, é uma forma de tentar burlar o procedimento de execução fiscal. E, portanto, na hora em que eu faço isso, meu amigo, eu estou utilizando de uma hipótese, sim, de fraude à execução que pode ser reconhecida em sede de execução fiscal para atingir o administrador de fato. Afinal de contas, nós teremos, sim, uma hipótese de violação à lei. Nós teremos, sim, uma hipótese de violação à legislação que dá ensejo ao reconhecimento da responsabilidade pessoal conforme o artigo 135 do Código Tributário Nacional e, portanto, não é uma coisa recomendável que se faça. Não recomendamos de maneira alguma que você coloque um parente ou alguém como administrador da sua empresa sendo você, de fato, porque nessa hipótese nós temos uma caracterização daquilo que, vulgarmente, no senso comum se chama de laranja, a utilização de pessoas interpostas na qualidade de administrador quando, na verdade, elas não são os administradores. Então, voltando aqui, tudo que nós estamos falando até o presente momento é sobre a responsabilidade e sobre a fraude em caráter tributário. Mas é possível de termos também uma execução fiscal em curso que seja de natureza não tributária. E o que é que pode ser feito? O que é que ocorre? Quando eu tenho uma execução fiscal de caráter não tributário, a hipótese especificamente não será de aplicação do artigo 185 do CTN, porque naquela hipótese do 185 ela se aplica apenas para crédito de natureza tributária. Quando o crédito é de natureza não tributária, eu tenho aplicação das regras gerais do Código de Processo Civil e do Código Civil. Então, eu preciso ir no artigo 158 do Código Civil e no artigo 792 do Código de Processo Civil. São dispositivos muito importantes. O 158, por exemplo, diz o seguinte, os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido a insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados por credores quirografários como lesivos dos seus direitos. Ou seja, uma possibilidade de fraude a credores, de reconhecimento de fraude a credor. É uma hipótese específica, fraude a credores. E o outro, que é fraude à execução, típica também das execuções em gerais previstas no CPC no artigo 792. Alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução e aí vem os incisos com várias hipóteses. Quando, por exemplo, sobre o bem impender a ação fundada em direito real ou com pretensão repesecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público. E assim, sucessivamente. Nós temos hipóteses específicas aqui no artigo 792 do Código de Processo Civil. Um ponto importante é que você observe que o Código Civil e o Código de Processo Civil trazem situações diferentes. Enquanto o Código Civil aborda a matéria da fraude a credores, o Código de Processo Civil traz disposições respectivas sobre fraude à execução. Isso tudo que eu estou falando na execução fiscal de caráter não tributário, porque na de direito tributário nós já vimos que se aplica o 185 com o reconhecimento de uma nulidade absoluta, uma fraude em caráter absoluta. Mas aqui, quando a execução fiscal é de natureza não tributária, eu preciso sempre fazer uma avaliação em termos de fraude contra credores e fraude à execução, que são situações em institutos jurídicos diferentes. Qual a diferença, então, entre fraude contra credores e fraude à execução? A fraude contra credores normalmente ocorre quando eu ainda não tenho um processo judicial de cobrança, quando ainda não existe efetivamente uma cobrança e muitas vezes até quando o próprio crédito sequer é exigível. Então, eu tenho uma fase muito preliminar. O devedor, ele tem uma situação ali em que ele sabe que será devedor, ele sabe que vai dever a você e começa a fazer atos fraudulentos, como, por exemplo, colocando patrimônio em nome de terceiros, como, por exemplo, criando empresas para blindar a sua situação patrimonial e assim por diante. Nessa situação, é necessário que o credor, aquela pessoa que está sendo lesada, ajuize uma ação anulatória, uma ação que vai tentar anular esses negócios jurídicos, que é chamada de ação pauliana, uma ação específica para anular o negócio jurídico. Perceba que na fraude contra credores, por ela ocorrer antes de um processo judicial, antes de uma cobrança efetiva, nós temos a necessidade de o ajuizamento de uma ação para poder decretar a invalidade do negócio jurídico. Não poderia ser de outra forma, afinal de contas, ainda não existe um processo judicial para se peticionar, argumentando, por exemplo, a fraude contra credores a um juízo ainda. Então, deve ser ajuizada uma ação respectiva para conseguir a anulação do negócio jurídico. A fraude à execução, por outro lado, só ocorre quando já existe uma execução em curso. Então, a execução, ela está tramitando e o devedor, ciente da execução, adota atos fraudulentos para evitar o êxito daquela execução. Existe, por exemplo, uma execução em curso, existe um valor que está sendo cobrado e aquele devedor, ele cria meios artifícios para evitar o êxito daquela execução. Na fraude à execução, não é necessário que o exequente ajuize uma ação específica para conseguir o êxito do seu pedido. É possível, na fraude à execução, um mero peticionamento ao juízo da execução, demonstrando a ocorrência de uma das hipóteses para fins de que seja reconhecida a fraude e, com isso, seja atingido o patrimônio que foi objeto da fraude. Um exemplo muito claro é uma hipótese em que a execução fiscal foi proposta contra essa pessoa e, no curso da execução, depois de já registrada a penhora de um imóvel no cartório de registro de imóveis, essa pessoa faz alienação a terceiros. Esse terceiro, mesmo estando de boa fé, ele será considerado, o negócio jurídico como um todo, será considerado como um inválido e, então, a execução fiscal correrá, inclusive, contra o patrimônio que foi alienado, já que ele foi feito, essa alienação foi feita de maneira irregular, de maneira fraudulenta, conforme a previsão específica no Código Civil para o fraude a credores e, no Código de Processo Civil para a fraude a execução. É imprescindível que você conheça essas disposições. Perceba aqui, mais uma vez, para a gente fechar esse conteúdo e passar no segundo ponto aqui da nossa aula, no terceiro ponto, na verdade, da nossa aula, que eu quero que você entenda agora que existem dois regimes jurídicos. Pelo que nós falamos, nós temos um regime jurídico aplicável em sede de crédito tributário, execução fiscal de crédito tributário, artigo 185 do CTN, e nós temos um regime jurídico aplicável à execução fiscal de caráter não tributário, onde eu vou me valer do Código de Processo Civil e do Código Civil. Certo? O mais comum em sede de execução fiscal realmente é a hipótese do 185 do CTN, uma presunção absoluta de fraude e execução com alienação posterior à inscrição em dívida ativa. Então, aqui, nessa terceira parte da nossa aula, eu quero comentar aqui com vocês uma parte específica, que é também objeto sempre de vários julgados no âmbito do STJ, que diz respeito à impenhorabilidade de bens, à impenhorabilidade de certas situações de patrimônios específicos do devedor, quando isso é utilizado com a finalidade de fraudar o físico, quando isso é utilizado com a finalidade de burlar o procedimento de execução fiscal. Isso é possível ou não é possível? Primeiro de tudo, existe uma hipótese de impenhorabilidade muito importante, que é o artigo 833 do Código de Processo Civil. Nós, inclusive, o mencionamos na aula número 3, onde falamos sobre penhora, avaliação e expropriação. O artigo 833 do Código de Processo Civil prevê um rol de hipótese em que os bens são considerados impenhoráveis. Por exemplo, inciso 1, os bens inalienáveis e declarados por ato voluntário como não sujeitos à execução. Inciso 2, os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Inciso 3, vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo-se de elevado valor, inciso 4, vencimentos, o salário da pessoa e assim por diante. Existe inclusive uma previsão interessante que é a do inciso 10, muito polêmica, que é a quantia depositada em cardeneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Pois bem, percebam que aí existem algumas hipóteses de impenhorabilidade e o nosso tema aqui é sobre fraude e execução, então a minha ideia é contextualizar aqui com vocês rapidamente esse dispositivo com alguns entendimentos já sufragados no âmbito do STJ e o primeiro de tudo é interessante o seguinte, o inciso 1 do 833 prevê uma possibilidade de o bem ser considerado como impenhorável por ato voluntário da parte. Então você, ao consultar o 833, pode olhar o inciso 1 e dizer o seguinte, olha, um bem então pode ser colocado como impenhorável porque a pessoa quer, ou seja, por ato voluntário seu? Isso existe previsão, realmente, no artigo 1711 do Código Civil. O Código Civil, no artigo 1711, diz o seguinte, podem os cônjuges ou a entidade familiar mediante estrutura pública, escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a empenhorabilidade do imóvel residencial estabelecido em lei especial. Você ouviu muito bem, aí fala sobre a hipótese de instituição de bem de família. Então, uma família, ela possui alguns imóveis e ela pode colocar um bem dela como um bem de família, desde que isso não ultrapasse o limite estabelecido pelo dispositivo que eu acabei de ler para vocês. Observe, no entanto, que isso é um ato voluntário e que muitas vezes esse ato voluntário pode ser utilizado com um caráter fraudulento. A parte, por exemplo, escolhe o imóvel que ela quer declarar como bem de família e, consequentemente, nós temos uma situação aí em que teria uma intenção de fraudar uma eventual execução fiscal. E isso, por óbvio, não é concebido, principalmente porque a execução fiscal tem algumas garantias específicas. Então, é possível dizer, e esse é um entendimento do STJ, que a cláusula de impenhorabilidade por ato voluntário, por uma vontade da família, por uma vontade das partes, não é suficiente para impedir o trâmite de uma execução fiscal e a penhora desse bem. Pode ser suficiente em sede da execução comum, mas em sede de execução fiscal, o STJ vem entendendo que não é oponível essa cláusula de impenhorabilidade por ato voluntário. Professor, então significa dizer que não existe a garantia do bem de família em sede de execução fiscal? De maneira alguma, meus amigos. Existe sim a garantia, certo? Existe previsão, inclusive, na Lei 8.009 para bem de família. No entanto, essa previsão tem essa garantia, mas é um sistema diferente. A garantia do 8.009 é uma garantia legal, é uma garantia por previsão legal. No entanto, essa que nós mencionamos da cláusula de impenhorabilidade é uma hipótese por ato voluntário. São situações diferentes. A garantia do bem de família com base na Lei 8.009 é uma garantia que é assegurada em lei e, inclusive, não pode ser renunciada pelas partes. Agora, a garantia prevista no Código Civil de bem de família por ato voluntário não é uma garantia legal, mas sim uma garantia convencional e, portanto, não pode ser oponível no âmbito de uma execução fiscal. Ok? Para a gente manter o diálogo, vamos aqui para a nossa terceira pergunta dos nossos telespectadores. Eu gostaria de saber se o devedor vendeu o seu bem a um terceiro e o juiz entender que houve fraude, como ele pode se defender? Olha aí. Uma pergunta excelente, com base, inclusive, nos entendimentos que vêm sendo firmados sobre a matéria no âmbito da defesa, com base, inclusive, na nossa aula número 2, onde falamos sobre defesa do executado e que tem bastante relevância. Se uma fraude e a execução é reconhecida, o que é que o devedor pode fazer? O que é que um terceiro, inclusive, pode fazer? Primeiro de tudo, quando é reconhecida uma fraude, isso é feito por meio de decisão judicial. Então, através dessa decisão judicial, reconhece o ato fraudulento e permite-se a penhora do bem que foi objeto da fraude. E o que é que as partes podem fazer? tanto a parte que era proprietária e fez o negócio jurídico pode fazer, como o terceiro também relacionado, como o terceiro interessado também podem fazer. As duas partes podem, primeiro de tudo, recorrer dessa decisão e podem recorrer ao tribunal respectivo alegando as ilegalidades como regra através do instrumento, do agravo de instrumento do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Outra possibilidade é, havendo a penhora, havendo reconhecimento de fraude, o devedor, o corresponsável, pode apresentar os meios típicos de defesa na execução fiscal, como, por exemplo, embargos à execução. Além da possibilidade já conhecida, uma possibilidade jurisprudencial da súmula 393 do STJ, que é a exceção de pre-executividade. Então, uma ótima pergunta, nós temos aí várias possibilidades de se defender sempre que houver o reconhecimento da fraude à execução. uma decisão judicial e as partes sempre terão direito ao contraditório e ampla defesa até dentro, obviamente, da previsão legal para o exercício desse direito. Pois bem, então, voltando aqui, nós temos regras de empenhorabilidade, como nós falamos. A empenhorabilidade do bem de família por ato voluntário não se aplica em execução fiscal, mas em empenhorabilidade garantida por lei, na lei 8009, que fala do bem de família, esse sim é garantido em sede de execução fiscal. Além disso, nós temos também uma empenhorabilidade muito interessante, que é a empenhorabilidade de conta poupança até 40 salários mínimos. Esse é uma empenhorabilidade garantida se você tem valores depositados em conta poupança até o montante de 40 salários mínimos, você tem ali uma proteção legal para essa finalidade. No entanto, nós temos uma situação específica em que o STJ entende que não alcança apenas caderneta de poupança essa proteção, mas também de valores em conta corrente ou, por exemplo, guardadas em papel moeda. Nós temos o RESP 1582-264 que analisou exatamente isso e falou especificamente que essa proteção dos 40 salários mínimos se aplica a fundos de investimento, conta poupança, conta corrente, mas desde que limitado a 40 salários mínimos e desde que a pessoa não se utilize disso com eventual abuso, má-fé ou fraude a ser verificado no caso concreto de acordo com as circunstâncias de cada caso. Então, perceba, é uma garantia assegurada à pessoa que tem os valores depositados em conta corrente, mas ela não pode se valer daquilo como uma maneira de fraude. Exemplo de uma utilização fraudulenta dessa garantia que já foi enfrentada pelo STJ, quando, por exemplo, a pessoa, sabendo que até 40 salários mínimos em conta poupança ela teria essa proteção, ela pega um valor muito grande e reparte esse valor em vários depósitos em conta corrente. No total, dá um valor muito alto, mas repartido 40 salários mínimos para evitar a execução fiscal. Num caso como esse, o STJ já entendeu que pode sim haver a penhora mesmo estando dentro de conta bancária com um limite de 40 salários mínimos. Certo? Então, nós temos essa regra de penhora como garantia legal que você precisa entender e que pode sim ser reconhecida em sede de execução fiscal, mas também, no caso em concreto, pode também ter o reconhecimento em uma petição da Fazenda Pública de uma fraude à execução. Inclusive, quando há meios mais graves de fraude, inclusive pode ser ajuizado uma medida cautelar fiscal ou outros instrumentos de garantia do crédito da Fazenda Pública que nós veremos inclusive na aula 5. Então, o que é que nós vimos até aqui, meus amigos? Qual foi o nosso ponto de partida nessa aula? Nós falamos em um primeiro momento sobre responsabilidade no campo da execução fiscal, seja ela de natureza tributária ou não tributária. mencionamos aqui a possibilidade de inclusão de um sócio-administrador em uma CDA e a execução fiscal ser proposta tanto contra a pessoa jurídica como também contra a pessoa física. Mencionamos também a hipótese de redirecionamento da execução fiscal, ou seja, a execução fiscal em curso, nós redirecionamos contra o eventual corresponsável e falamos aqui sobre a inaplicabilidade do incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Mencionamos ainda algumas hipóteses de fraude diferenciando o regime jurídico aplicável à execução fiscal de caráter tributário com aplicação do Código Tributário Nacional e à execução fiscal de caráter não tributário aplicando-se o Código de Processo Civil e o Código Civil a esse aspecto aí. E por fim, falamos de regras de impenhorabilidade e a possibilidade de uso dessas regras com o caráter de burla mencionando aí alguns tipos como por exemplo a impenhorabilidade do bem de família por ato voluntário a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança entre outros mas tudo trabalhado com base na ideia de que a fraude à execução pode ser reconhecida dentro de uma execução fiscal ou seja, a Fazenda Pública pode pegar esses elementos trazer através de uma petição dirigida ao juiz os elementos de fraude e o juiz através de uma decisão devidamente fundamentada decidir sobre a ocorrência da fraude e a partir desse momento as pessoas interessadas o corresponsável o terceiro interessado apresentar a sua defesa e poder se proteger com base no princípio do contraditório e da ampla defesa então queria convidar você para a nossa próxima aula sobre medida cautelar fiscal onde nós iremos fazer um link muito interessante entre isso que foi dito nessa aula a fraude e a execução e os meios à disposição da Fazenda Pública é esse instrumento tão importante a medida cautelar fiscal como instrumento à disposição da Fazenda Pública para garantir o êxito de uma execução fiscal ficamos por aqui e até a próxima muito obrigado ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar